Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Esse segundo templo foi profanado pelo rei da Síria, Antíoco IV Epifânio, isso entre ano 175 a.C. até ano 163 a.C. Ele tomou os objetos sagrados do templo com despojos e colocou um altar e uma estátua pagã no lugar santo. Isso tem tudo a ver com o abominável da desolação. Então ele colocou a imagem profanando o templo e essa estátua, esse ídolo que ele colocou no santo lugar, irmãos, ele colocou em uma estátua do deus Zeus, o principal deus dos gregos, Zeus, contaminando, contaminando a casa do Senhor. E isso, ele colocou essa estátua pagã no lugar santo no dia 15 de dezembro do ano 167 a.C. Mas os macabeus venceram os sírios e purificaram o templo, transformaram o templo numa fortaleza que lhes permitiu resistir mais tarde, por três meses, ao cerco do império do imperador Pompeu, no ano 63 a.C. Só que, no fim, não suportou e o segundo templo também foi destruído. Agora, a terceira construção do templo é o templo feito por Herodes. É esse templo que Jesus visitou. Ele começou a ser construído no ano 19 a.C. Só que a motivação dele construir o templo não é por reverência a Deus. Ele construiu esse templo para o que? Agradar os judeus. Porque ele era um rei gentil, um rei idumeu. Ele estava governando sobre a Judéia. Ele queria o favor, né? Conquistar o favor do povo judeu, que é um povo difícil de ser conquistado. Então, ele fez um templo maravilhoso, fez um templo majestoso, que é o terceiro templo. Esse templo que os discípulos admiravam as construções. E a magnífica estrutura do terceiro templo, irmãos, foi erguida numa área de 144 metros quadrados. Herodes construiu sobre alguns montes. Ele planificou alguns montes e ampliou o terreno com 144 metros quadrados, usando apenas pedras, creme e adornadas com ouro. Irmãos, é por causa disso que quando o imperador, o exército romano vieram para destruir o templo, não ficou pedra sobre pedra, porque entre pedra e pedras eram assentados com filetes de ouro. Eles tiravam pedra sobre pedra para poder tirar ouro. Herodes levantou um muro de blocos de pedra de 60 centímetros de largura, por 5 metros de altura. Então, havia esse muro muito grande, circundando todo o templo. Existe um muro que restou, depois da destruição do ano 70, esse muro, hoje chamado Muro das Lamentações. Contudo, alguns anos depois, após o término da construção, exatamente 40 anos depois da profecia de Jesus em Mateus 24, durante as celebrações da Páscoa, as tropas do comandante rei romano Tito tomaram posição de combate às portas de Jerusalém. Internamente, irmãos, havia dois partidos principais, os fariseus e os saduceus, eles brigavam aqui entre eles, e não perceberam quando, com arites, grandes arites, arrebentaram o portão principal. E o primeiro portão foi derrubado, e Tito incendiou tudo, até as pedras foram separadas, para colher o ouro derretido, que havia infiltrado nas junções. O comandante romano deixou apenas um resto da muralha, como símbolo de aniquilamento de Israel. Ele deixou ali, justamente para dizer, nós aqui aniquilamos o povo de Israel, conhecido hoje como Muro das Lamentações. Mais de um milhão de judeus morreram naquela época. Israel desapareceu como nação, em homenagem à Marcha Triunfal de Tito, quando entrou em Roma, foi construído o Arco do Triunfo, o Arco de Tito, que persiste em Roma até o dia de hoje. Se você for para Roma, você vai ver o Arco de Tito, que é um memorial do triunfo em Jerusalém. E sobre os escombros, foi construída, no século VII, a mesquita muçulmana, conhecida como Cúpula da Rocha, ou Domo da Rocha. Segundo os muçulmanos, foi dessa rocha onde Maomé subiu para os céus. Foi nessa rocha que Abraão ofereceu seu filho Isaac no Monte Moriá, e o rei Davi comprou a eira de Ornã, Shibuzeu, para levantar um altar ao Senhor e ordenou a seu filho Salomão construir o templo naquele lugar. Então, vou mostrar para vocês saberem onde, supostamente, está a fundação, os fundamentos do templo. E, provavelmente, para o tempo que será construído agora, porque, pelas profecias de Apocalipse, terá de ser construído o tempo, porque iniciar-se há, no final dos tempos, o sacrifício de Hários novamente. Então, para isso, ali está a Cúpula Dourada. Essa Cúpula Dourada é chamada também de Domo Dourado, e aquela construção está sobre uma rocha. E, supostamente, essa rocha é onde estava o fundamento do templo, e onde foi que Abraão ofereceu Isaac no Monte Moriá. Então, hoje, o dilema do povo de Israel é isso. Como é que eles vão derrubar essa mesquita para esse Domo da Rocha, para construir o templo? Por isso, irmãos, na nossa maneira de pensar, virá algum homem forte que fará uma aliança com Israel, e também com o povo muçulmano, e, provavelmente, nessa aliança, permitirá, então, o povo judeu reconstruir o templo novamente. E essa reconstrução, essa aliança, durará sete anos, que é a última semana de Daniel 9, é a última semana onde voltará a contar a história de Israel. Nessa última semana, nessa aliança feita, o templo será reconstruído, só que, no meio da aliança, no meio dos sete anos, essa pessoa que fará a aliança se mostrará como anticristo. Ele, então, quebrará a aliança aos três anos e meio, e, a partir daí, irmãos, começará a grande tribulação, grande sofrimento, tá? E aí, ele vai colocar uma imagem também no santo lugar. No Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação no século? Jesus, então, se retira do templo e sobe com os discípulos no Monte das Oliveiras, localizado a leste de Jerusalém, do outro lado do vale Cedrón, com quase dois quilômetros de extensão, tá? Monte das Oliveiras tem dois quilômetros de extensão e setenta metros acima do nível do templo, tá? Jesus, então, lança um último olhar sobre a cidade amada que o rejeitou. É triste, né, essa história? É triste, né, essa história? 切 folklore Amém.